Agora essa burra vem aqui, essa acabando, lavando roupa, faz comida ali por casa, ali, perreiro! Porra, vai recolher tudo! Se liga na notícia! Globo, como assim? Fazendo comercial de igreja evangélica? É crise, será? Bruno e Marrone, uma das duplas mais queridas do Brasil, pode acabar? Estado de saúde de ex-polegar preocupa e ele chora ao vivo! E ainda, Roberto Carlos na Polícia Federal, pera! Marília Mendonça chorando, chorando muito! E ainda, irmão de Luciano, o Hulk é gay e a mãe dele! E ainda, uma perca para a música mundial, já te conto! Eu não tenho medo de bomba, querido! De medo de quê? De nada! E aí, então, curte o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve mesmo, não esquece, aperta no sininho, que todo dia tem notícia aqui no seu bloco social, bem gostosinho! Fala, galera! Já tava com saudade de vocês! Como todo mundo sabe, tem notícia chegando, então curte! Curte agora o vídeo, não esquece! Principalmente se você curte a cantora e compositora Marília Mendonça, que vem passando por um momento bem complicado no Brasil. Se a coisa tá difícil pra Marília Mendonça, bom, imagino pra os outros cantores do Brasil. Marília teve que demitir 35 pessoas da sua equipe, entre músicos, entre o pessoal que trabalha na técnica, entre o pessoal que trabalha na sua produtora, porque tá tudo parado, não tem previsão de volta pra quando vai ter show no Brasil. A gente até viu algumas pessoas falando em show em novembro, em dezembro, tudo indica que nem carnaval nós teremos em 2021. Então, sendo assim, Marília Mendonça, infelizmente, teve que demitir 35 pessoas e pessoas ligadas. A artista disse que ela sofreu muito, mas não teve a opção senão a demissão desses funcionários. Que pena que eu fico aqui imaginando se pra Marília Mendonça, que tava com uma agenda de shows completa, repleta, tudo caiu. Imagino para os artistas médios e pequenos como essa situação do coronavírus tá difícil Brasil mundo afora. Ainda outra notícia, dessa vez falando dele, Luciano Huck, que eu vou falar do irmão daqui a pouco, que é gay. E a mãe dele falou sobre esse assunto. Mas, falando especialmente do Luciano Huck, ele no último fim de semana participou de uma live com pessoas do PT, com pessoas ligadas ao PSDB, com Marina Silva e muita gente questionou. E aí, resolveu sair do armário da política, resolveu se dedicar de vez à campanha em 2020. Luciano disse, falou ao site Notícias da TV, que já tá bem acostumado, que sempre em seu Twitter, que agora ele tá bem ativo falando sobre meio ambiente, falando sobre saúde, falando sobre cidadania, sobre pobreza no Brasil. Ele vem sofrendo uma enxurrada de ataques, tanto de bolsonaristas, quanto de petistas. E pra ele pode continuar e agora parece que ele vai sim realmente se dedicar. A Globo deu até setembro de 2020 para que Luciano Huck decida. Vai ser candidato sim ou não? Não, o prazo tá chegando. Será que a Globo vai adiar, vai levar até as últimas consequências? Falando sobre política, a gente já percebeu que a Globo tá abertamente, escancaradamente, detonando o presidente Jair Bolsonaro. Você acha que Luciano Huck tem chance ou não nessa campanha para presidente do Brasil em 2022? Deixa seu recado. Fala galera, você sabia que não? Não é o rei Roberto Carlos que tá na mira da Polícia Federal no inquérito da Fake News. Mas é um sósia dele, Roberto Boni. Como assim? É que muita gente ficou questionando como assim Roberto Carlos vai ser preso sim ou não? Roberto Boni, que é sósia do Roberto Carlos, tá sim na mira da Polícia Federal no inquérito da Fake News. Ele faz apologia ao AI-5 e à ditadura militar no Brasil. Mas não é o rei, é um sósia. E aí a gente vai falar de Globo. Globo e evangélicos. Aliás, a Globo tá em crise sim ou não? Muita gente foi pega de surpresa no início dessa semana ao ver que a Globo fez um comercial. Trombetas e festas da Igreja Maranata. Uma igreja evangélica muito conhecida, famosa no Brasil. E aí o pessoal, como assim? Comercial de igreja evangélica no Bom Dia Brasil em rede nacional. Pois é. E a gente foi procurar notícias sobre isso. Segundo a Veja, a Globo vende seu horário pra quem quiser. Mas ela não aceita programas religiosos. Se tratava de um comercial de um evento, a Globo faturou e muito dinheiro, mais de um milhão de reais. Mas vendeu sim um horário para um comercial da Igreja Maranata. É crise sim ou não? Tem gente que diz que é. Pra mim um milhão de reais não se rejeita. Vamos continuar na crise. Dessa vez entre uma dupla evangélica, uma das mais queridas do Brasil, Bruno e Marrone. Todo mundo ama, quem ama a música sertaneja adora essa dupla, mas eles estão em crise. Crise por quê? Como assim crise? Segundo o site Movimento Country, uma pessoa da dupla, o Marrone, a segunda voz, aquele safoneiro lá do cantinho, tá bem insatisfeito com o Bruno, o cantor, a voz principal pelas bebedeiras nas lives. Vale lembrar que o Bruno e o Marrone fizeram uma live, uma das mais assistidas do Brasil, e virou meme. O Bruno bebeu um tanto quanto demais, e aí muita gente comentou. Vale lembrar que esses casos, algumas vezes, já aconteceram em shows. E segundo o site Sertanejo, segundo o Veículo e Sertanejos, Marrone não tá gostando nem um pouco de ver o amigo, o colega, o companheiro de tantos anos de estrada, exagerando um pouquinho nessas lives, bebendo um tanto quanto demais. Mas eu quero trazer a pergunta pra você. Aliás, tantos sertanejos, tantos pagodeiros, muita gente bebendo muito. O que é que você acha de ver seu ídolo exagerando lá nos golinhos, bebendo um tanto quanto demais? Sim ou não? Concorda ou discorda? Hum, agora um assunto complicado. Como seria pra você saber que um filho seu é gay ou lésbica? Bom, Marta Glossen, mãe do apresentador Luciano Huck, revelou essa semana como soube que o filho caçula, Fernando Glossen, era gay. Ela disse em uma live com o filho, o próprio Fernando, que é cineasta, que soube aos 21 anos de idade por ele mesmo, num jantar, toda a família reunida e o filho, o Fernando, esse aí da foto, chegou pra mãe e disse Mãe, eu sou gay. Ela disse que no primeiro dia chorou, que dormiu mal, no outro dia ela, que é professora, não conseguiu dar aula, mas o tempo foi passando, ela foi assimilando tudo, foi aceitando, amando o filho do jeito que ele é, e ela disse, olha, não tem segredo, a gente ama o filho do mesmo jeito e tudo passa a ser normal. Claro, antes eu esperava que ele fosse hétero, segundo ela não suspeitava de nada, mas depois o amor é do mesmo jeito, ela sonha do mesmo jeito em ver, claro, o filho feliz. Já o estado de saúde do ex-polegaro, hoje médico, Alan Frank, está preocupando muita gente. Gente, eu não vou postar aqui, vou postar no Instagram, arroba, bloco social, ou no Facebook, bloco social, a descrição vai estar aqui embaixo, um vídeo inteiramente gravado, de 10 minutos com o Alan, ele falando todo o drama que tem vivido, chorando, pedindo pra viver, lutando contra a Covid-19, falando sobre estar na UTI, não é fácil, super emocionante o vídeo, mas aí por uma questão de sensibilidade aqui no YouTube, é um vídeo bem forte, eu não vou postar aqui no canal, mas o cantor, o hoje médico, está sofrendo muito com a doença, já há 10 dias internado em São Paulo, o filho dele já deu entrevistas, muitos acreditavam que ele nem fosse sobreviver, mas ele hoje já está falando com, respirando sem a ajuda de aparelhos e a gente fica torcendo pra que ele saia de vez desse hospital, não só ele, como muitos. Hoje, a música mundial perdeu um cantor, Johan, membro do grupo de K-pop TST, ele morreu aos 28 anos de idade, na Coreia do Sul. Vale lembrar que, se você não conhece, o K-pop é um dos ritmos que hoje conquistaram o mundo, principalmente aqui nas redes sociais, e é mais um jovem cantor, jovem artista desse estilo musical, que vai embora muito cedo. A família não revelou a causa da morte, ele foi encontrado em casa, aos 28 anos, pela polícia, mais uma vez, uma notícia bem triste. Mas, se você gostou do vídeo, então deixa aquele like, se inscreve no canal, e amanhã tem mais. Bloco Social, um beijão, tchau, tchau. Tchau. Tchau.